ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Greve geral dos professores é mantida para esta quinta-feira no Estado. Novo sistema de estacionamento começa a funcionar na capital, mas ainda sem cobranças e multas. Filho de sindicalista é executado no Coroado, zona leste da capital. Problema no linhão de Tucuruí causa apagão em cidades do Amazonas e de outros estados das regiões norte e nordeste do país. Secretaria de Saúde investiga 21 casos de sarampo só em Manaus. E ainda tráfego de veículos é liberado na Avenida de Jauma Batista, mas ainda com restrições. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Boa noite para você. Está confirmada para amanhã a greve geral dos professores em todo o Estado. Eles não aceitam a contraproposta de reajuste feita pelo governo. Hoje teve protesto em frente à Secretaria de Educação. Os professores foram às ruas. Eles fizeram uma paralisação na frente da Seduc. O governo quer pagar 4,75% de data base. Por isso, sobraram reclamações. Inadmissível. Está querendo mais ainda acabar com a nossa categoria, que já vem há 4 anos sem reajuste algum. Sem reajuste algum. A data base, que é legal, eles não fazem há 4 anos. Além de 30% da data base nos últimos 3 anos, os professores querem 5% de reajuste salarial e vale alimentação. Eles reclamam ainda de um regime autoritarista na Seduc. Segundo este servidor do Centro de Mídias, quem participa de paralisações sofre represálias. Esse é o normal para acontecer. É natural que quem participe ativamente, infelizmente, vai sofrer umas sanções. Vai ter represálias. Até então, os professores estão quietos. Inclusive, agora há pouco, eu conversei com alguns aqui do Centro de Mídias. E eles afirmaram, não, eu não vou participar. Eu estou pelego. Esse foi o termo utilizado lá. Mas eu decidi estar com os professores, com a minha classe. Se até hoje o governo não atender às demandas, amanhã os professores vão deflagrar a greve geral em todo o Estado. Greve geral no Estado, porque de sexta-feira para cá é a instalação da greve. Só durante a instalação da greve, mais de 90% das escolas da capital pararam e mais de 42 municípios. Por causa dessas manifestações e protestos, mais de 200 escolas em todo o Amazonas estão sem aula. Pois é, e na Assembleia Legislativa esse assunto também foi discutido hoje e divide opiniões. Enquanto o líder do governo disse que as negociações avançaram, a bancada de oposição cobra uma decisão efetiva do governador. A Assembleia tem discutido quase todos os dias o impasse entre os professores e o governo. Os deputados chegaram a receber os trabalhadores da educação em uma audiência pública no começo do mês. Hoje, conseguiram aprovar projetos que beneficiam os professores da antiga UTAM. Eles estavam no último nível e o governador reconheceu o direito dele, promovendo-os para o último nível, que agora são professores titular. A gente tem várias categorias, adjuntos, auxiliares, agora passam a ser professores titulares. Mas, sobre a pauta de reivindicações dos professores, o discurso do líder do governo na casa ainda é de que as negociações avançaram. Dentro do que o Estado pode dar para uma categoria, como os professores que é merecedores, nós temos aí um entendimento que tudo vai avançar no sentido em que todos vão sair felizes nesse processo. Enquanto isso, a bancada de oposição cobra um posicionamento efetivo do governo. É preciso, portanto, valorizar o salário do professor. E o governador está querendo trabalhar os penduricalhos, que a qualquer momento podem ser retirados, como já foram no passado. Portanto, eu entendo que ele precisa ter uma política mais efetiva para a questão da data base. O governo ofereceu um percentual de aumento de 4,75%. A data base, é bom que a população saiba, não é um aumento real, é uma recuperação da perda que a pessoa teve com o seu salário congelado e a inflação vai diminuindo o poder aquisitivo desse salário. Portanto, são quatro anos que os professores não tiveram nada. A bancada de oposição calcula que a correção real dos salários dos professores deveria ser de 28%, considerando o aumento no repasse dos recursos do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Se assim fosse, eles receberiam mais de R$ 400,00 de aumento. E o salário, que é de pouco mais de R$ 1.700,00, iria para mais de R$ 2.000,00. Tomou posse hoje um novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que já vai atuar nas eleições deste ano. O mais novo integrante do Tribunal Regional Eleitoral, o advogado José Fernandes Júnior, tomou posse hoje. Ele, que atua na Justiça Eleitoral há mais de 25 anos, substituiu também advogado Afimar Cabo Verde Filho. José Fernandes prometeu que vai cumprir com o dever nas eleições em outubro. Sendo assim, acredito que, em que se refere à Justiça Eleitoral do Amazonas, nós vamos cumprir o nosso dever. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a chegada de José Fernandes completa o quadro do TRE. Isso reforça o pleno do Tribunal Eleitoral, que nós passamos três anos, aliás, desde 2015, aguardando a nomeação do membro titular da classe do jurista. E com a nomeação do doutor Júnior Fernandes, a gente completa o quadro do TRE. Daqui a pouco, o filho de diretor do Sindicato dos Rodoviários foi executado no coroado. E ao vivo, nossos repórteres mostram as mudanças no trânsito da Djalma Batista. Um trecho da via já foi liberado. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho